Basilisk, o pergaminho secreto dos Gougas. Omo'i, mune'i, shika toya, d'olabar. Mizu no yoi, yasashiku, hana no yoi, hageishiku. Furu'eru, yai-ba-de, tsura-duite. Sada-me-ra-eta, na-mi-da-o, hitomi no-oku, tojite mo. Aata-ma-ma-buta-ga, obo-ete-ru-no. Muno-no-fuch-de, owa-ri-o-matu-wakas-hi-wa, no-se-bu-mi-ra-shiro. Fumimi-chi-ra-leta, sugaru-coni-o, ryo-te-ni, tsutsum-da-ma-ma. Mou, arara-ga-e-nai. Tomo-ni, tado-ru, chinuri-no-mi-ji-wa. Mizu no yoi, yasashiku, hana no yoi, hageishiku. Furu'eru, yai-ba-de, tsura-duite. Sada-me-ra-eta, na-mi-da-o, hitomi no-oku, tojite mo. Aata-o, ma-buta-ga, obo-ete-ru-no. Aata-o, ma-buta-ga, obo-ete-ru.